Senhoras e senador, eu gostaria em primeiro lugar, em meu nome pessoal, em nome da Unicef de Brasília, do Vale da Economia, agradecer o convite e nos colocar à disposição para sempre que julgar necessário retornar a essa casa para debater assuntos como o PSA, a política de PSA do Brasil, que me parece ser uma das estratégias mais interessantes que estão na mesa em termos de conservação da natureza. A minha preocupação é que, como toda audiência pública, é um local, é um locus excelente para você trazer, enfatizar certos aspectos que, na opinião, na minha opinião, são aspectos fundamentais em termos de uma estratégia de longo prazo, que é a característica de uma política. E eu tentei fazer exatamente isso à minha exposição. Porém, a audiência pública não é o locus ideal para você ficar aprofundando certos debates, então tenho certeza absoluta que alguns pontos que eu vou levantar aqui, são fundamentalmente cinco pontos, esses pontos serão aprofundados posteriormente pelos assessores, pelos consultores do Senado Federal. Então, como eu coloquei, eu acho que, por uma decisão estratégica, existem hoje cinco aspectos que me preocupam com relação ao que eu li de vários projetos, várias propostas que estão hoje dentro da Casa e preocupações essas, que pelas perguntas que o senador fez no início aqui da nossa apresentação, eu creio que dei sorte de conseguir respondê-las de alguma forma. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é um aspecto que eu vou chamar aqui de conceitual básico, ou seja, do que eu li de vários documentos dentro da Casa, eu recomendaria fortemente que nós continuássemos insistindo fortemente em pagamentos por serviços ambientais. Existem outras propostas, onde outras terminologias surgem e essa proliferação de terminologias, de conceitos, não é só uma questão semântica, é uma questão muito prática. Por exemplo, se nós mantivermos PSA, pagamento de serviços ambientais, nós vamos evitar uma discussão que me diz um pouco cansativa, do ponto de vista jurídico, é quase estéreo, mas recentemente eu ganhei um livro inteirinho, com 400 páginas, tentando dizer que pagamento por serviços ecossistêmicos seria inconstitucional. Então, já tem alguém que se deu o trabalho de escrever um livro da inconstitucionalidade de pagamento de serviços ecossistêmicos. Eu lamento, nós não estamos aqui falando de pagamento de serviços ecossistêmicos, nós estamos aqui falando de pagamento de serviços ambientais. Uma outra discussão estéreo é relacionada, quando se fala de pagamento de serviços ecossistêmicos, a gente vem aquele eterno argumento que isso representa colocar valor econômico na natureza, mercantilização da natureza. Eu já estou numa idade avançada, um tanto quanto cansado, depois de 30 e poucos anos como economista ambiental, de voltar a discutir esse tipo de coisa, mas mantendo os esquemas como a política, como política para pagamento de serviços ambientais, nós vamos minimizar um pouco isso, creio eu, evitar certos problemas. E aí eu vou usar uma definição que é bem próxima, que foi dito aqui, com o PSA, com pagamento de serviços ambientais, a sociedade deseja compensar agentes de mercado, produtores rurais, proprietários, arrendatários, porceiros, o que seja. Então, procura compensar esses agentes de mercado que se comportam hoje de forma a garantir que o serviço ecossistêmico continue sendo ofertado, de maneira a gerar um benefício para essa sociedade, benefício esse maior do que o benefício obtido pelo agente. Então, só há sentido a gente falar de pagamento de serviços ambientais. Um, que nós estamos remunerando, gratificando alguém que está fazendo mais do que faria se olhasse apenas do ponto de vista individual egoísta. Segundo, nós estamos pagando ou propondo um pagamento por uma ação humana que gera um benefício que aumenta o bem-estar humano, vis-à-vis a situação que seria, o nível de bem-estar que teríamos se essa ação humana fosse interrompida. Nós não estamos pagando pela natureza, nem pelos serviços da natureza, nem por serviços, nem por funções ecossistêmicas. Nós estamos pagando por uma ação humana que permite que isso permaneça. Parece cansativo, mas é algo que vira e mexe e volta ao debate, quer na literatura científica, quer na literatura técnica. E isso depois de 30 anos. Não se esqueçam que o Conselho de Serviços Ecosistêmicos, não serviços ambientais, o Ecosystem Service, foi proposto inicialmente em 1981, no famoso trabalho de dois biologistas da conservação da Universidade de Stanford, Erlich e Erlich. Os dois Erlich são famosos pelo famoso Population Bomb e são menos famosos pela proposta de 1981 de que, com base numa literatura anterior que enfatizava o valor para a sociedade e funções da natureza, eles acreditavam que a natureza fornecia uma série de serviços importantes para a sociedade e que isso não estava sendo reconhecido por essas sociedades. A partir de então, a coisa prolifera. Então, na ecologia, você tem o termo função ecossistêmica, você tem uma série de termos que nós precisamos ter o devido cuidado de lembrar das diferentes funções ecossistêmicas, diferentes serviços ambientais e que nós estamos simplificando por alguns poucos que nos permitem hoje pensar num pagamento por serviços ambientais, remunerar a ação humana. Lembrando um trabalho de De Groot, de 1992, De Groot lista 37 possíveis funções ecossistêmicas. Dessas 37, nós fomos, ao longo desses 30 anos, reduzindo a lista para 20 funções ecossistêmicas. E mesmo essa lista de 20 chama atenção pela variedade de serviços ecossistêmicos que é imensa. E aí eu vou para o meu segundo aspecto. Qualquer política de PSA, na minha opinião, ela precisa ter como preocupação flexibilidade espacial e flexibilidade temporal. O que eu estou querendo dizer com isso? As especificidades da relevância dos serviços ecossistêmicos, essa relevância varia no tempo e no espaço geográfico. O mesmo serviço ecossistêmico, por exemplo, eu vou citar um que está na lista normal, controle da erosão, pode ser mais relevante na atualidade do que era há 20 anos atrás. E eu me lembro, vocês não se lembram, mas eu me lembro que eu comecei a minha vida como economista do meio ambiente trabalhando com os aspectos econômicos da conservação do solo e da água no setor água pecuária. Naquela época, a erosão do solo era algo fundamental. Então, o serviço de proteger o solo, de controlar a erosão, depois desapareceu essa preocupação e, para mim, a surpresa hoje retoma. O Paraná, que parece que estava controlando a sua erosão, volta a ter problemas de erosão imensos. Então, esse serviço é muito importante no Paraná hoje. Porém, tenho certeza que não tem grande importância no Amapá hoje. Então, essa é a especificidade histórica, temporal e a especificidade geográfica. Uma lei, uma política de PSA, ela precisa contemplar essa flexibilidade espacial e a flexibilidade temporal. Apesar de ser uma política federal, ela será em um país de imensas dimensões, no qual especificidades locais podem indicar que uma ação humana em determinado ponto do território deve ser compensada por um PSA significativamente superior do que uma semelhante ação humana em outro ponto do território nacional. E como a lei vai permitir essa flexibilidade temporal e espacial é um dos grandes desafios que, na minha opinião, eu vejo de uma política. Regulação da água pode ser muito relevante hoje. Estávamos conversando antes de começar aqui exatamente isso, e vai ser durante algum tempo. São Paulo está aí que nos deixa mentir. Agora, pode não ser daqui a 30 anos. Pode ter outro serviço ecossistêmico, está lá listado na literatura, que a lei precisa contemplar, a lei precisa abrir essa possibilidade e perceber que o que é muito relevante hoje em São Paulo talvez não seja tão relevante assim. Eu me lembro, e a gente discute isso depois, da famosa casa da Fundação Boticário, com o seu famoso programa de PSA Oasis. Funcionava brilhantemente São Paulo, quando tentaram levar para o município do Paraná, foi um fracasso. O mesmo programa. E por quê? A gente discute isso um pouco mais tarde. Então, esse é o segundo ponto que eu traria para provocar um debate aqui com os senhores e com as senhoras. O terceiro ponto, que para mim é extremamente fundamental, eu sou economista do ambiental e, por gentileza, aqueles que nunca pecaram podem jogar a primeira pedra, economista peca e é o meio de meio ambiente também. E um dos nossos pecados é o seguinte, a política de PSA no Brasil tem que saber combinar mercado e governo. Certo? Ao longo dessas três décadas de crescimento da discussão sobre serviços ecossistêmicos, PSA, tanto no debate acadêmico quanto nas experiências práticas de PSA, há a busca pela criação de mercados para serviços ambientais, aquilo que a gente chama de MSA. Durante uma década nós tentamos criar esses mercados, onde demandantes e ofertantes negociam entre si um preço de equilíbrio que os demandantes irão pagar aos ofertantes. E, nesses 30 anos, também tivemos, em vários pontos do planeta, estabelecimento de esquemas de PSA, onde o demandante único é o governo e os pagamentos dependem do orçamento público ou de recursos financeiros originários de doadores mais ou menos generosos. Uma política de PSA que se propõe estratégica deve contemplar situações na qual soluções de mercado, que o economista gosta de chamar de soluções... O senhor, por favor, suspenda o meu tempo. Doutor Caetano, acho que o senhor... Doutor Francisco Caetano, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, MMA, nós queremos convidá-lo para fazer parte aqui da mesa e agradecer a sua honrosa presença aqui nesta manhã para tratar de um tema que nós estamos considerando nesta comissão muito importante. Nós estávamos ouvindo aí uma brilhante exposição, estamos ouvindo uma brilhante exposição do professor Jorge estar aqui dando caminhos para o projeto de lei que a gente quer encaminhar aqui no Senado. E vou tentar retomar de onde eu estava. Então, o meu terceiro aspecto dos cinco que eu trago aqui para provocar uma discussão é que, na minha opinião, uma política de pagamento de serviços ambientais no Brasil ou em qualquer outro canto do planeta, ela precisa ter um equilíbrio, ela precisa combinar mercado e governo, está certo? Então, nessas três décadas que o debate de PSA, serviços e ecossistemas, cresceu muito, quer na academia, quer nas experiências práticas, e mais tarde no debate a gente cita o caso mexicano que eu tive o susto de conhecer no ano passado, dando uma aula no México, eu fazia críticas ao PSA, pensado no Brasil, que era muito de governo e pouco de mercado. E o México é o país da América Latina que tem o maior número de esquemas de PSA. E, para mim, a surpresa, os alunos viraram para mim e disseram, meu professor, aqui no México não é muito diferente, não. Nós estamos com muito governo e menos, um pouco mercado, a gente precisa inverter isso, que não está dando para conciliar. Então, por que não está dando para conciliar? No início, nós pensámos que nós teríamos que criar mercados para serviços ambientais, os MSAs, onde demandantes e ofertantes negociariam entre si, com a intermediação muitas vezes do governo, do Estado. E também estaríamos, pensamos estabelecendo nesses 30 anos os esquemas de PSA, onde o grande demandante quase que o único é governo e os pagamentos dependem do orçamento público e de recursos financeiros originários de doadores mais ou menos generosos. Uma política de PSA estratégica deve contemplar situações nas quais soluções de mercado, o que o economista gosta de chamar de soluções cosianas, estejam lado a lado com soluções de governo, que o economista gosta de chamar de soluções piguvianas. Essa política não pode ser uma política que estabeleça apenas um comprador público para todas as situações. Nessa política, a iniciativa privada precisa ser estimulada a participar de uma transação comercial, na qual ela pagará por um serviço ambiental que lhe gera um ganho. E não ser apenas uma doadora passiva para um programa que lhe trará pouco mais do que ganho de imagem diante da opinião pública. Eu acho que esse é um grande desafio para a política de PSA brasileira, quanto de mercado, quanto de governo. Bom, para que alternativas cosianas estejam presentes, uma política de PSA deve trazer ganhos financeiros para os ofertantes dos serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, e ganhos financeiros para os demandantes envolvidos. Mas uma política de PSA, por ser política, ela precisa também trazer ganhos econômicos para a sociedade como um todo. Esse é o quarto aspecto que eu gostaria de enfatizar aqui com os senhores e com as senhoras. Será uma política ambiental, a política de PSA será uma política ambiental com repercussões financeiras, repercussões econômicas e repercussões sociais. Uma política de pagamento de serviços ambientais, uma PSA, pode até ser componente de rede de amparo social, mas ela não deve ser uma política social de amparo aos menos favorecidos, simplesmente. Existem instrumentos muito mais eficazes para alcançar objetivos de amparo social do que PSA. O maior ganho possível em termos de conservar o capital natural deve ser, na minha humilde opinião, o objetivo básico de uma PSA. E, com base nesse objetivo, é que iremos analisar a eficácia e a eficiência dessa política de PSA. Finalmente, eu vou tomar a liberdade de destacar que, com base em critérios nem sempre muito explicitados, as inúmeras funções ecossistêmicas, que eu já listei, mencionei mais de 30 no início, têm seu número reduzido para compor uma lista cada vez menor de serviços ecossistêmicos. E essa redução, com critérios não muito claros, acaba tendo como critério único escolher os serviços ecossistêmicos relevantes para esquemas de pagamento por serviços ambientais. A redução é quase pragmática do que numa justificativa maior para você eliminar certos serviços ecossistêmicos em nome de outro. Na verdade, é meu entendimento que a longa lista de Degrote, de 92, que eu mencionei, e o senhor senador foi perfeito nisso, se reduz a quatro funções ecossistêmicas que têm recebido atenção quando se pensa em esquemas de PSA. A, regulação de água, quantidade e qualidade da água. B, regulação da qualidade do ar, armazenamento de carbono. C, conservação da diversidade biológica. E D, serviços culturais, turismo e recriação. Eu gostaria de lembrar que muitos outros serviços ecossistêmicos, que talvez fiquem mais importantes no futuro, em certos pontos do território, também deveriam não ser esquecidas numa política. Bom, essa lista reduzida obscurece, opa, tem que ficar lá, mas não esconde totalmente um outro aspecto relevante na regulamentação de uma política de pagamento de serviços ambientais. Funções ecossistêmicas têm atraído individualmente a atenção de inúmeros formuladores de política pública, não necessariamente política ambiental. Política agrícola, política de saneamento, uma série de outros setores também têm políticas que, de uma forma ou de outra, fazem interface com esses serviços ecossistêmicos. Então, dito de outra forma, há uma imensa variedade de políticas públicas relacionadas com aquelas quatro funções. E eu só vou ficar nas quatro. Surge, então, a necessidade, e aí eu estou chegando ao meu último ponto, de o que eu chamo de consistência de políticas, para que complementaridades sejam efetivadas e os conflitos entre políticas sejam minimizados. Só para dar dois exemplos, um de complementaridade e um de conflito potencial, complementaridades óbvias existem com a Lei 12.651, de maio de 2012, chamada Novíssimo Código Florestal. Em seu artigo 41, é explícito o pagamento ou incentivo a serviços ambientais, como retribuição monetária ou não, as atividades de conservação e melhoria de ecossistemas que sejam os serviços ambientais dentro da propriedade rural. Está na lei e isso, na política de PSA, essa complementaridade deveria ser claramente explorada. Agora, existem conflitos potenciais sérios que poderão ocorrer, por exemplo, com os artigos 47 e 48 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, Lei 9985, de julho de 2000. Ah, eu permito ler rapidamente o artigo 47 e 48. Artigo 47, Lei do SNUC. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica. Artigo 48. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, beneficiário da proteção oferecida por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica. Não tenho absolutamente nada contra, muito antes, pelo contrário. A única coisa que eu peço, encarecidamente, é que esses dois artigos sejam regulamentados depois de 15 anos sem regulamentação. Agora, quando regulamentarem esses dois artigos, e Peter Meios já fez propósito de regulamentação, o professor Peter Meios da UFA, o professor Jorge Madeira Nogueira, que talvez vocês conheçam, já fez propósito de regulamentação desses dois malditos artigos. E nós estamos esperando a terceira proposta de regulamentação da unidade. O grande problema é que, dependendo da forma de regulamentar esses dois artigos do SNUC, você pode estar eliminando dois demandantes potenciais de serviços ambientais, as companhias de abastecimento de água e as companhias de geração e energia elétrica. E estarão automaticamente ou quase que automaticamente alijados de mercado de serviços ambientais ou de pagamento de serviços ambientais, MSA ou PSA, como eu disse no início. Existem muitos outros conflitos e muitas outras complementaridades entre legislações. Eu estou citando uma complementaridade e um potencial conflito. E eu tenho certeza que os assessores e consultores desse Senado Federal estarão competentemente identificando esse conflito de complementaridade para que a política de PSA do Brasil possa ser aquilo que nenhuma outra política de PSA na América Latina ainda é. É um exemplo fantástico de combinar mercado, combinar governo, para beneficiar aquele que lá no fim da linha está fazendo o seu esforço para conservar a biodiversidade, conservar a água, conservar o solo, seja lá o que for. Muito obrigado, desculpe ter passado um pouco do tempo e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. 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 Obrigado.